Estamos começando mais um programa Conversa com o Meio Povo pela nossa TV Nazaré, fazendo um comentário sobre o texto base do Congresso Eucarístico Nacional que nós iremos realizar aqui na Arquidiocese de Belém, dos dias 16 a 21 de agosto. Nossa Arquidiocese tem a alegria de poder sediar este Congresso Eucarístico Nacional pela segunda vez aqui em nossa capital paraense. E esse Congresso que é sempre preparado com um subsídio, como nós havíamos falado no programa passado, um subsídio que nós chamamos de texto base e que justamente prepara, é o ponto de partida para todas as reflexões, trabalhos e todo o material que diz respeito ao nosso Congresso Eucarístico. O Congresso Eucarístico que será realizado em uma semana de atividades, atividades relacionadas a celebrações, a formações, a simpósios e encontros realmente dos nossos bispos do Brasil e de muitos daqueles que irão se inscrever, que já estão se inscrevendo para o Congresso Eucarístico. Será um grande presente, como diz o nosso arcebispo. É um grande presente da Igreja de Belém também, para a própria cidade de Belém, que está celebrando, vivendo este ano, seus 400 anos de fundação. 400 anos também em que o Evangelho chega até aqui em nossas terras amazônicas. Por isso, então, o texto base nos ajuda, como nós dizíamos, a fazer um percurso. Como dizia Dom Humberto na introdução do texto base, o texto base sendo uma orientação teológica, pastoral, sobre as razões, os objetivos com os quais nós celebramos este congresso. Então, o texto base nos ajuda a fazer um percurso. Percurso pelos espaços da fé, uma peregrinação nos lugares significativos, onde a Eucaristia acontece, e que nos ajudam também a poder fazer o mesmo percurso do Evangelho ao longo desses 400 anos nas nossas terras amazônicas. Amazônia, portanto, essa região geográfica emblemática, região geográfica complexa, mas também de uma grande riqueza, biodiversidade, que influencia também na evangelização, influencia também naquilo que é todo o trabalho pastoral, todo o trabalho da Igreja, o interesse evangelizador da Igreja, para que o Evangelho aqui possa ser conhecido, ainda mais, possa ser celebrado por meio dos sacramentos da Igreja, e, sobretudo, também possa ser conhecido, mesmo com as dificuldades que nós encontramos das distâncias geográficas e tantos outros fatores que muitas vezes fazem, tanto dos missionários como de todos aqueles que são empenhados na evangelização, são realmente verdadeiros heróis no que diz respeito àquilo que nós podemos imaginar sobre o trabalho incisivo, o trabalho realmente profundo daquilo que se faz pastoralmente na evangelização aqui na nossa Amazônia. Falávamos, então, que o texto base, no primeiro capítulo, nos faz entender a Eucaristia. Você que está nos acompanhando, provavelmente você já deve ter o texto base em mãos, ou aqueles que não têm o texto base, vocês podem adquiri-lo nas livrarias católicas da nossa cidade, ou então até na Cúria Metropolitana, aqui em Belém, você pode ter acesso a esse texto, esse texto que vai ser refletido ainda mais, vai ser, como eu dizia, esse ponto de partida para os subsídios litúrgicos, para os subsídios teológicos, de tudo aquilo que vai ser trabalhado como reflexão eucarística no Congresso. E nesse primeiro capítulo, então, nós estamos vendo que o texto base trabalha conosco o conceito de Eucaristia partindo já de um lugar. A intuição desse texto e a originalidade dele está no próprio fato de que não é somente uma exposição teológica pastoral, não somente, mas ao mesmo tempo quer nos fazer entender o percurso de fé do ponto de vista teológico, do ponto de vista pastoral, onde nós podemos entender a Eucaristia. Essa Eucaristia que nós celebramos todas as vezes que nós vamos à Santa Missa, essa Eucaristia que nós adoramos quando nós participamos de uma adoração eucarística, essa Eucaristia que nós recebemos no coração todas as vezes que nós entramos na fila da comunhão, ou seja, o que significa essa Eucaristia? O que é esta Eucaristia? É claro, nós devemos entender a Eucaristia em base a uma história, todo a um desenvolvimento histórico no qual, então, a Eucaristia se faz presente. E o grande lugar onde essa grande história eucarística acontece é justamente na cidade de Jerusalém, como nós dizíamos, então, Jerusalém é este primeiro lugar onde a Eucaristia pela primeira vez nos é dada pelo próprio Jesus Cristo. E assim, então, nós estamos já vendo, iniciamos no programa passado aquilo que diz respeito ao primeiro capítulo, nós nos concentramos na cidade de Jerusalém. Jerusalém é uma cidade que até hoje ela existe, fica na região da Palestina, lá no Oriente Médio. Jerusalém é uma cidade, uma cidade hoje bastante desenvolvida, uma cidade também bastante rica culturalmente, pelo próprio fato de que ali também estão concentradas três grandes religiões, está ali concentrado o islamismo, está concentrado o cristianismo, está concentrado também o judaísmo. esse lugar que nasce a partir da experiência do povo de Israel, desde quando saem da escravidão do Egito e ali, portanto, fixa a sua morada, Deus lhes mostra, portanto, o lugar. Ali depois, com o desenvolvimento do reinado, eles vão se organizar Jerusalém politicamente, a tal ponto de que Jerusalém se tornará depois um grande centro religioso, no qual, então, todos os judeus terão, na cidade de Jerusalém, aquilo que nós chamamos como morada de Deus. Morada de Deus. Constroem depois o templo. O templo, ele é referência religiosa, inclusive, todos aqueles que moram distantes de Jerusalém, pelo menos uma vez ao ano, vão a Jerusalém, sobretudo por ocasião da Páscoa judaica, para que lá se possa, portanto, fazer esta grande recordação daquilo que foi a experiência de Israel de libertação no Egito. Então, Jerusalém acaba se tornando esta grande cidade na qual ela é meta de peregrinação e onde ali se torna o palco de grandes acontecimentos religiosos. O próprio fato, realmente, da Páscoa, onde Jesus mesmo celebra esta Páscoa, como um judeu, ele de Nazaré, vai todos os anos a Jerusalém para poder celebrar a Páscoa. E, sobretudo, neste contexto de Páscoa, na cidade de Jerusalém, é que ele vai, então, antecipar a celebração da Páscoa e realizar aquilo que nós conhecemos como a última ceia com seus discípulos, onde ali nós entendemos que a Eucaristia nasce. O próprio Jesus dá, portanto, essa Eucaristia a partir daquele contexto, realmente, da última ceia. E, assim, então, o texto base contempla a cidade de Jerusalém. Se nós estamos, no texto base, fazendo uma peregrinação em alguns lugares, realmente, de grande significado em relação à Eucaristia, nós iremos encontrar, então, o que é na cidade de Jerusalém? E o texto base nos fala que, antes de tudo, Jerusalém é uma cidade onde ali acontece, se faz uma aliança entre Deus e o seu povo. Esta aliança que, portanto, é expressada na própria presença de Deus, na fidelidade de Deus, no amor de Deus para com a humanidade, para com seus filhos. Então, essa aliança que nós encontramos na cidade de Jerusalém, na qual Deus, então, se mostra, Deus se torna presente naquela cidade, no templo, portanto, essa presença de Deus é uma presença de amor, uma presença de fidelidade, é o povo que se sente seguro com a presença de Deus na cidade de Jerusalém. É nesse contexto, portanto, que acontece a ceia que Jesus faz com os seus discípulos. O próprio Filho de Deus, que na última ceia, portanto, demonstra ali o seu amor, nos dando o seu próprio corpo e sangue no pão e no vinho que ele, então, oferece para os seus discípulos. Tomai e comei todos vós, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. E, a partir daí, então, nós vamos ver que este ambiente onde Jesus institui a Eucaristia, ele realiza a última ceia, é o ambiente que é chamado de cenáculo, este lugar, que também até hoje existe, ali foi construída duas edificações, a primeira edificação ainda, na época de Constantino, foi feita uma igreja que hoje é de propriedade muçulmana, propriedade islâmica, mas a meta de peregrinação, ali, por ser uma propriedade islâmica, infelizmente não se podem fazer muitos ritos cristãos, se pode visitar esse lugar onde Jesus realiza a última ceia com seus discípulos, porém, os franciscanos, que são aqueles que justamente guardam a Terra Santa, são responsáveis na Terra Santa, eles fizeram uma igreja, quase ao lado do local onde Jesus institui a Eucaristia. E ali naquela igreja, então, nós podemos celebrar a Santa Missa e fazer memória, portanto, aqueles que fazem a peregrinação à Terra Santa, pelo menos ali ao lado, se pode realmente viver esse grande momento de estar quase no mesmo lugar onde a Eucaristia nasce. Portanto, o cenáculo, onde a Eucaristia acontece, a Eucaristia depois que vai ser vivida pelos primeiros cristãos nas casas dos cristãos e nas catacumbas, ou seja, a Eucaristia, portanto, que ela é perpetuada, ela continua, não somente naquela última ceia com os discípulos, mas, sobretudo, também, ela continua e a igreja, até hoje, por exemplo, nós vamos à missa nas nossas paróquias, nós vamos à missa nas nossas igrejas, significa que há mais de dois mil anos, portanto, esse mesmo gesto que Jesus cumpriu na última ceia, ele ainda é perpetuado, ele acontece na vida de cada um de nós. E assim, então, nós vamos ver que a Eucaristia, ela acontece nos lugares onde, portanto, nós entendemos que ela é celebrada como ação de graças, como liturgia, como realmente esse grande acontecimento que nos mostra quem é Jesus Cristo, Jesus Cristo presente no seu corpo, sangue, alma e divindade. Nós iremos dar continuidade, então, a essas reflexões do texto base do Congresso Eucarístico Nacional. Voltaremos logo mais com o programa Conversa com o Meu Povo. Voltamos com o programa Conversa com o Meu Povo, pela nossa TV Nazaré, falando e comentando sobre o texto base do Congresso Eucarístico Nacional. Este texto base que nos ajuda e nos orienta nas reflexões teológicas pastorais do Congresso, Congresso do 17º Congresso Eucarístico Nacional, que nós iremos celebrar aqui na Arquidiocese de Belém e, portanto, nos ajuda também a entender um pouco o que significa a Eucaristia na vida de cada um de nós. Estamos na cidade de Jerusalém, como dizia para vocês. O texto base faz esse percurso pelos espaços da fé. Jerusalém é a cidade onde a Eucaristia acontece. E falávamos, então, que esta Eucaristia, celebrada no Cenáculo, hoje ainda existente, lá na Terra Santa, onde Jesus reúne com seus discípulos para a Última Ceia, é para nós já o ponto de partida, o primeiro passo, a primeira missa celebrada, onde nós vamos entender a Eucaristia como fração do pão, porque os nomes que se davam a este momento da celebração da Eucaristia, ou seja, nós hoje, por exemplo, nós chamamos de missa, na maioria, celebração da Eucaristia, mas os nomes primitivos que se davam à Eucaristia não eram esses. Os nomes que se davam à Eucaristia, no primeiro momento, eram fração do pão, ou seja, e eles estavam reunidos, como dizem os atos dos apóstolos, capítulo 3, e na fração do pão, ou seja, significando, portanto, que essa expressão, fração do pão, é o primeiro nome que se dá àquilo que hoje nós conhecemos como Eucaristia, como a Santa Missa. Depois, nós também podemos entendê-lo como sacrifício, como memória, como nós iremos justamente comentar a partir do texto base do Congresso Eucarístico Nacional. Nós, então, no comentário que nós estamos fazendo, estamos na própria cidade de Jerusalém, e no cenáculo, onde acontece, portanto, a Eucaristia, nós vamos entendendo esses diversos nomes que nós temos primitivos e das quais, então, a Eucaristia era entendida, fração do pão, a ação de graças. Também nós iremos comentar sobre memória, sacrifício, no próprio texto base do Congresso Eucarístico. Depois, a Eucaristia, realmente, que acontece e nós a conhecemos porque existem narrativas das quais, então, esta Eucaristia, ela nos é dita. Por exemplo, nós temos quatro textos que nos falam diretamente sobre a Eucaristia, todos eles nos Evangelhos Sinódicos. Nós temos Mateus, capítulo 26, versículos 17 a 29. Nós temos Marcos, capítulo 14, versículos de 12 a 25. Lucas, capítulo 22, versículos de 7 a 20. E uma curiosidade é que o texto mais antigo que nós temos por escrito, que nos fala da Eucaristia, de como a Eucaristia era celebrada, é a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos de 23 a 26. Essa curiosidade que nós, de fato, temos de que o primeiro texto, o texto mais antigo que fala da celebração da Eucaristia, ou seja, de como a Eucaristia acontecia na comunidade primitiva, na comunidade cristã, é justamente a primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos de 23 a 26. Então, o contexto no qual a Eucaristia acontece, por aquilo que nós percebemos nos textos, esses quatro textos do Novo Testamento, nos fazem pensar que estão todos dentro de um clima de sacrifício. Vocês já devem ter escutado essa palavra sacrifício. sacrifício, no nosso dia a dia, muitas vezes a gente remete a palavra sacrifício a algo que nós fazemos com esforço, a algo que nós fazemos com um certo exercício, ou até mesmo, quem sabe, a algo que nos custa muito, que nos força de alguma forma. Mas o que é interessante é que a palavra sacrifício, ela significa, no seu significado literal, fazer sagrado. Sacrum fatere, do latim, ou seja, fazer sagrado. Então, significa dizer que o entendimento que se tinha da palavra sacrifício na época de Jesus é o próprio fato de que eu posso tornar um gesto, posso tornar um objeto, posso tornar uma situação sagrada. E, portanto, isso era chamado de sacrifício. E, então, significava, a partir desse conceito, dizer que as oferendas, ou seja, as ofertas que se faziam naquela época do cordeiro, por exemplo, que se imolava e com o sangue se aspergia o povo, então, isso significa dizer que aquele animal que era oferecido era considerado um sacrifício, ou seja, se fez sagrado aquele animal por causa da oferta que se fazia daquele animal a Deus. Então, vejam que não se tem uma conotação daquela que nós conhecemos hoje um pouco mais, a questão do esforço, de fazer alguma coisa com exercício constante e assim por diante. Não, é o fazer sagrado. E, desse fato, a Eucaristia, então, é entendida como sacrifício também. Jesus, ele nos dá a Eucaristia, ele institui a Eucaristia nesse contexto do sacrifício. E, a partir daí, então, entendemos a Eucaristia, também, além do sacrifício, como um memorial, como comunhão e presença a partir da própria celebração no processo da iniciação cristã. Nós também, então, iremos começar agora a percorrer, no próprio evento de Jerusalém, essas quatro palavras que estão intrinsecamente ligadas à Eucaristia. Nós iremos falar de memória, nós iremos falar de sacrifício, comunhão e presença. Vejam, memória, sacrifício, comunhão e presença. São palavras diretamente ligadas ao entendimento do que é a Eucaristia. Primeiro, a Eucaristia era celebrada dentro de um contexto de Páscoa, na época de Jesus. E o que era essa Páscoa? Memória. Memória de um evento. De um evento. Nós, por exemplo, fazemos aniversário todos os anos, e quando nós celebramos o aniversário, nós fazemos uma festa, ou existem pessoas que, das mais diversas formas, portanto, podem celebrar um acontecimento fazendo memória daquilo que foi o nosso nascimento há tantos anos atrás. Quase a mesma coisa acontece com a Eucaristia. Antes de tudo, é uma memória que realmente se faz. Essa memória, num primeiro momento, na época de Jesus, era a memória da Páscoa, da libertação do povo de Israel, da escravidão do Egito. Portanto, um contexto de transformação, um contexto de passagem, que coincide perfeitamente com aquilo que também Jesus, na Eucaristia, quer poder dizer ao povo, quer dizer aos seus discípulos naquele primeiro momento. Antes de tudo, então, nós vamos ver que, no texto base, falando-se de memória, a ceia acontece no contexto da Páscoa, essa Páscoa, portanto, que nós encontramos no êxodo, ou seja, na saída do povo de Israel, da escravidão do Egito, o Cordeiro, que era sinal, portanto, desta libertação. Nós sabemos que, no contexto da própria libertação do Egito, nós encontramos aquele texto que nos fala sobre como realizar a Páscoa. Cada família fará, então, tomará um cordeiro, o matará e depois o comerá, e com o sangue assinalará as portas, para que o anjo, ao passar, levaram os primogênitos do Egito, então, aonde vir o sinal passará. Ou seja, é um contexto muito bonito, aquele que se celebra entre os judeus, nesse período também de Jesus. Era a recordação, portanto, dessa passagem, a recordação da libertação do povo de Israel. E aqui, nós vemos, então, que Jesus dá um sentido novo para esse texto, para esse momento, para essa Páscoa. Ele faz uma passagem também, faz a passagem da morte para a vida. Em vez de um cordeiro animal, o cordeiro que nós temos é ele mesmo. Ele mesmo nos dá, portanto, o significado daquilo que é esse Sacrum Fátile, na memória, portanto, que nós fazemos na Eucaristia. Ele é o servo do Senhor que sofre no lugar dos pecadores e se doa como alimento aos discípulos. Ele ordena atualizar em seu gesto, fazer isto em memória de mim. A memória, ou memorial, de qualquer forma, portanto, como diz o próprio texto, não é uma simples recordação na mente dos fatos ou pessoas do passado e distante do evento. O evento que a comunidade recorda torna-se atual para ela, que tem toda a possibilidade de fazer comunhão com a potência salvífica do Espírito Santo, ligada a essa. A comunidade pode experimentar toda a força de salvação que Deus trouxe ao mundo. Diz-nos o Papa Francisco, a memória é uma dimensão da nossa fé, onde nós, por analogia com a memória de Israel, poderíamos chamar deuteronômica. Jesus deixa-nos a Eucaristia como memória cotidiana da Igreja, que nos introduz cada vez mais na Páscoa. Portanto, meus irmãos e irmãs, vejam, a memória que se faz da Eucaristia, no momento em que nós celebramos a Eucaristia, é uma memória que não é simplesmente uma recordação, mas é a recordação daquilo que aconteceu naquela ceia, naquele sacrifício de Jesus, este sacrifício que, portanto, se torna sempre concreto no dia a dia, todas as vezes que se celebra a Eucaristia. Não se torna, não é memória de um passado, mas um passado que se faz presente sempre no nosso dia a dia. É como se nós tivéssemos o próprio Jesus Cristo em pessoa, todos os dias, mesmo Ele já estando nos céus. É, de fato, isso. Então, para podermos entender melhor, significa dizer que é uma memória de algo que se atualiza, atualiza na vida de cada um de nós, atualiza-se no modo como eu recebo a Eucaristia, atualiza-se no modo como eu entendo a Eucaristia na vida da igreja, na vida da minha comunidade, na vida da família, e em tantos outros, em todos os outros aspectos, realmente esta Eucaristia, ela acontece e se faz presente no meio de nós. Portanto, meus irmãos e irmãs, nessa reflexão que nós fizemos do texto base do Congresso Eucarístico Nacional, nesse primeiro capítulo, estamos na cidade de Jerusalém, onde ali a Eucaristia, ela acontece, acontece nesta memória, nesta presença, no sacrifício e na comunhão. Que esta bênção que nós iremos oferecer, portanto, a você, seja, de fato, esta grande abertura do seu coração para poder sempre fazer memória na Eucaristia daquilo que Jesus é na vida de cada um de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.